Estrela Tete Faça o Danando Sai, faça o Danando É o Bellingham Juntou com o Vini no Real Dupla quase ilegal Tome ele, tome, tome gol Brinca o Vini, o Bellingham O homem só tem vinte E é um artista igual da vinte Agora no Real O cara é o Bellingham Sai, faça o Danando Vai o Danando É o Bellingham Sai, faça o Jato Faça o Danando Vai o Danando É o Bellingham Eu já sou fã Do homem da nação Breton Eu já sou fã do brabo Bellingham É o Bellingham Cheio dos cabum Todo dia Na La Liga Na Champinha É o Bellingham 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 Obrigado.